Durante este festival de música aqui na Coreia do Sul, o senhor já tinha dito que é uma mistura da música angolana com a música latina, internacional. Gostaria de ouvir um bocado mais sobre o aspecto. Bom, as minhas atuações por norma são íntimas, porque o tipo de música que eu faço acaba por ser íntimo, independentemente do ritmo. Claro que, visto que venho cá e será a primeira vez que algumas pessoas terão contacto, talvez, com música, não só com o meu tipo de música, mas com música angolana, claro que, no geral, o meu tipo de música é mais romântico, mas tem influências de ritmos angolanos, como o semba, o zumba e alguns outros. E claro, eu canto, primeiramente, em português, em espanhol e em inglês de vez em quando. O senhor, como vai ter um ato musical aqui na Coreia do Sul, qual a expectativa que o senhor tem da reação do povo coreano? Bom, na verdade, será uma surpresa, porque como vai ser a primeira vez, e eu nunca tive contacto com o público coreano, fico muito curioso por ver. Claro que, como artista, a minha expectativa é sempre positiva, então espero que as pessoas venham e gostem. O público coreano vai ouvir a sua música, não? Qual é a reação que o senhor espera do público? Bom, eu preparei um set diversificado, em que tenho música, digamos, na verdade refleto o meu estilo, porque eu tenho coisas que são mais introspectivas e mais íntimas, mas supostamente tenho músicas mais tropicais, com aquele calor angolano, sem se pode dizer que mistura, de facto, a cultura angolana e latina, porque nós somos um povo que tem essas duas culturas. Então acabo por ter as duas coisas, espero que o público venha e divirta-se, que é o mais importante. Obrigado.